Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite, Deus abençoe. Bom, vamos lá, né? Lembrando que o vídeo é coletivo, só que a sua energia você me procura, tá? Agora, vamos ver como fica, como fica, não só a sua vida amorosa, mas também daqui pra frente. Tua vida em geral, o que acontece, o que chega, o que vem. Meus amores, na tua vida em geral, o que vai acontecer rápido? Sua vida em geral, o que vai acontecer rápido? Rápido, tá? Rápido, na sua vida em geral. Olha só como tá a pessoa amada, perdido, perdida. Que vai acontecer rápido? Olha, a pessoa vai te ligar e vai falar, olha, eu não tô pronto, pronta para assumir, para ficar, para chegar, para, sabe? Para ter uma família, para ter um relacionamento sério. Essa pessoa vai falar a verdade pra você. Se você tem uma pessoa que quer namorar, quer reconciliar, ou até mesmo, está junto com ele, com ela, a pessoa vai falar, olha, eu não tô pronta pra isso. Não tô pronto pra isso. Vai ter uma separação. Se você está junto com a pessoa amada, vai ter uma separação, porque essa pessoa se sente perdido, perdida no labirinto. Então, pra ele e pra ela, não tá pronto para, pronta para levar um relacionamento sério. E isso vai acontecer rápido. Tanto ela tá com a mente muito perdida, muita confusão, muito ansiedade, estresse, tudo junto. Então, a pessoa vai desabafar com você, tá? O labirinto veio, que vai acontecer rápido na tua vida. Agora, meus amores, você tem um pretendente? Uma pretendente, você tem? Não importa se você tá solteiro, solteira, separados, separados. Não importa se você tem seu amor já. Você tem um pretendente, uma pessoa que tá de olho em você? Primeira, você tem, tá vendo a rosa aqui, ó? Aqui tem uma rosa. Símbolo verdadeiro do buquê, noivo da noiva. Então, aqui você tem uma pessoa que tá de olho em você. E seu amor já sabe, ele e ela já desconfia. Tá? Ninguém consegue enganar um amor verdadeiro. Porque a pessoa que você está junto com ele e com ela, te conhece. Conhece você, tá? Então, a pessoa amada já viu que tem uma pessoa de olho em você. Você tem um pretendente, uma pretendente. Você tem uma pessoa que tá, ó, te vigiando 24 horas. E não vai sossegar enquanto não conseguir a chave do teu coração. Tá bom? Meus amores, entre em contato comigo, porque eu tenho um produto maravilhoso. Você que tá acima do peso. Você que está acima do peso. Você sabe que com o tempo isso vai ter consequências. Então, entre em contato comigo, porque eu tenho o produto certo. Eu usei. Eu sei que funciona. Funcionou pra mim, funciona pra você. E também é a tua renda extra. Olha, isso é muito importante que eu tô falando pra você. Tá? É um produto maravilhoso. Incrível. Então, entre em contato pra saber mais, tá bom? Ou vai no meu canal, Linda Maria Cartas e Tarot. Lá tá o link pra você dar uma olhadinha nesse produto, tá bom? Ou entre em contato diretamente comigo. Meus amores, tem alguém falando mal de você hoje? Tem alguém falando mal de você hoje? Tem alguém falando mal? Tem alguém falando de você, sim, mas não é mal. É muito bom. É gostoso. É maravilhoso. É um amor. Tem pessoas que amam você aqui, tá? Tá falando, mas não é mal. É o contrário. Tá falando bom. Tá? Maravilhoso. É uma pessoa que quer o teu bem, te admira, né? Te ajuda, te apoia. E está ali para o que der e vim. É sem pedir nada em troca. A teu favor, tá bom? Não tem ninguém falando mal de você aqui, não. Ao contrário, tem muitas pessoas falando bem. E mais...